Oi, gente! Vim aqui contar pra você a minha segunda experiência com o Airbnb aqui nos Estados Unidos. Então, aguenta aí, porque dessa vez tem notícia boa pra você, hein? Ó, tô vendo aqui, o GPS tá levando a gente quando a gente quer ir agora. Olha essa casa, que linda! Nossa, aqui é totalmente residencial. Imagina, morando assim, aí você sabe trabalhar... Então, aqui tá com as crianças. Então, as pessoas deixam os carros na rua aqui, ó, podem ver. E é muito seguro, tanto é que quando eu fui alugar o Airbnb, a Polly falou assim, Você tá vindo de carro? Porque se tiver, tem bastante vaga pra você parar aqui. Cada casa tem o seu espaço pra estacionar. Então, a gente é só respeitar mesmo o espaço do outro e, tipo, normal, gente, pode parar na rua. É tudo muito bom, muito seguro. Que eu vou filmar pra vocês a vizinhança. Porque a gente, quando vem pros Estados Unidos, fica muito em parte turística, né? Essa aqui é a vida real. Agora, eu sempre fico me imaginando morando nessas casas, assim, recebendo visita. Eles moram nessa casa aqui da frente, ó. Eles moram aqui na casa da frente e alugam o Airbnb. Hey, guys! Eu estou aqui em Boston, em Massachusetts. Vim conhecer Harvard, MIT, etc. E eu fiquei no Airbnb aqui em Boston. Vou mostrar pra você tudo sobre essa casa. Tudo que você precisa saber sobre o Airbnb, que eu, a minha experiência e como que eu escolho os meus Airbnbs, os requisitos que eu sigo, estão no link na descrição, no artigo da descrição. Então, já corre lá depois pra você fazer o seu checklist. Eu fiz aquele checklist pra minha primeira experiência no Airbnb e fiz pra essa segunda agora. Dessa casa aqui, o que que acontece? Eu procurei vários hotéis na região. Boston estava tão caro quanto Nova York. Eu falei assim, não. Eu não vou pagar muito caro pra ficar uma noite em Boston pra depois voltar pra Nova York e pagar mais barato lá. Eu me recurso. Então, comecei a procurar Airbnb. E aí, eu encontrei esse aqui, que ele fica mais ou menos 20 minutos de Boston. E encontrei o em Cambridge, que fica pertinho de onde eu tava. Só que esse aqui tem estacionamento. A gente pode parar na frente da casa. E lá não tinha. E como eu tô com carro, pra mim não deu certo. E aí, enfim, eu segui todos aqueles passos do artigo e estou aqui hoje. A minha primeira sensação foi, caraca, assustadora. Porque a entrada tem uns matos, assim. Tem umas escadas pra você subir, que a casa fica um pouco no alto e tal. Eu falei assim, ai, quer ver? Ainda mais que eu cheguei à noite. Então, eu falei assim, ai, quer ver que eu tô numa furada? Quer ver que isso daqui... Nossa. Então, imagina você à noite. Entrando num lugar assim, ó. Você meio que se assusta, né? A casa do vizinho ali. Você meio que se assusta e tal, né? Muito verde, muito mato, tudo escuro. E aí, quando eu coloquei a senha e entrei em casa, coisa mais linda. Uma casa vitoriana, enorme. Tudo que ela conversou comigo, tava tudo certinho no lugar. Meu nome na porta, o código da senha lá funcionou e tudo mais. Aqui a entrada principal tem um sofazinho ali. Tem mesa de livro, cadeira. Tem um espelhão lindo aqui. E ali é a escada. Tá vendo? Que bonito. E aqui alguns avisos. Ó. Hi. Vamos lá em cima que eu vou mostrar meu quarto pra vocês. Aqui é o vizinho. Tá vendo? E aqui tem uma parte que é... Onde vai pros quartos, né? Aqui ela tá ajeitando aqui. Olha essa parte que delícia. Sentar aqui pra ler um livro. Tem bastante livro aqui, ó. Na verdade, a casa inteira é cheia de livro. Eu achei isso bem legal. Essa casa aqui não é uma casa que... Como a que eu fiquei lá em Los Angeles, que era um lugar só meu. Não. Aqui ela é compartilhada de verdade. Então, assim. A dona da casa, ela mora na frente. Mas aqui, nessa casa, tem três quartos. Então, são três quartos alugados pra Airbnb. Os outros dois estão alugados pra duas moças. E esse aqui pra mim. Esse quarto aqui pra mim. E o restante da casa é compartilhado. Como foi uma noite só, eu não me senti prejudicada com isso. Esse aqui é o banheiro. Aqui é o banheiro compartilhado. A gente tem aqui a pia com a toalha, sabonete. Tá vendo? Olha como ele é bonito. Aí aqui, ó. É o chuveiro, the bathtub. Se você quiser usar o chuveiro ali em cima, você tem que levantar o pininho dali. Se você quiser usar a banheira, você tem que abaixar o pininho. Que é pra poder encher a banheira. Eu gosto de espiacar do vizinho, vamos ver. E aqui o espelho. Lembrando que aqui é sempre água quente, água fria. Isso é ótimo, porque ontem, pelo menos, fez muito frio aqui. Então, vamos continuar, que eu vou mostrar pra vocês saindo do banheiro. Ó, logo em frente são os quartos. Tá vendo? O quarto aqui é de uma hóspede. Aqui de outra. Ali é uma parte dela, como se fosse um depósito. E aqui é o meu. Então, agora vamos entrar no meu quarto. O quarto onde eu fiquei. Tá um pouco bagunçado. Mas é porque eu acabei de acordar, né, gente? Então, deixa eu virar a câmera pra vocês olharem como é que tá e como é que é aqui. Essa é a visão do quarto. Aí ele tem a senha da internet. É exatamente como tá mostrando lá no site, no Airbnb. Muito bem decorado, muito bonitinho. Aquele cantinho ali, ó. De novo, mais livros aqui. Tá vendo? É uma cômoda ali, ó. O leite que... Ah, e aqui é banana. Sabe por quê, gente? Ela falou que eu poderia levar o que eu quisesse pra viagem. Então, eu peguei amendoim, peguei banana, peguei água. A gente é assim, né? O segundo ponto foi que a Polly, ela é muito solista. Eu cheguei aqui tarde, quase umas horas da noite. Quando foi umas 10 horas, eu mandei mensagem pra ela assim... On our way to your home. Tipo, tô a caminho pra sua casa. Na hora, ela respondeu... Ok, be yourself at home. Me passou a senha de novo. Um texto enorme de novo. Porque ela já tinha passado pelo sistema do Airbnb. Com todas as instruções de como entrar aqui e onde estacionar. Ó, aqui no Airbnb, eu vou mostrar pra você como é que foi a minha conversa com ela. Então, aqui eu tenho mensagens. O nome dela. E aqui foi toda a minha conversa, ó. Ela pediu pra perguntar o motivo da visita. E eu expliquei que a gente tava na Nova York. E ia dar uma esticada em Harvard pra conhecer. Aí, aqui ela me explicou todo o trajeto. Dá pra poder você entrar, o endereço. Tudo bonitinho. Aqui, eu agradeci a ela, né? Thanks a lot, Polly. Aí, ontem que eu mandei a mensagem, ó. Foi ontem. Hi, Polly. We are on our way to your home. Daí ela botou... Great. As long as you have the code. Blá, blá, blá. Daí eu botei. Tipo, foi quase em seguida. Daí, na hora, ela já respondeu. E aí, eu coloquei... See you. E foi isso. Terceiro ponto, gente. Airbnb não dá café da manhã, né? Vai por sua conta. Pois aqui, a Polly, ela deixou pegar tudo que tinha na cozinha. Ela deixa à disposição mesmo do pessoal que vem se hospedar aqui. E eu descobri agora de manhã que ela trabalha aqui. Então, uma sala da casa, ela fechou e fez um ateliê pra ela. Que ela faz joias, essas coisas assim. Então, quando eu fui pra cozinha pegar café, ela chegou lá. Hey, good morning. Aí, foi toda simpática. Conversou comigo, me deu toda a atenção. Me explicou como funciona. Que eu poderia pegar o que eu quisesse. Que não precisava lavar louça. Que não sei o quê, que não sei o que lá. Puxou o assunto mesmo. E isso foi ótimo. Porque a dona da casa tá aqui. Eu não tô sozinha. E eu sei exatamente com quem falar. A casa precisa de alguma coisa. Tipo, ai, eu tô mexendo na tua casa. A gente acabou de tomar café. E nesse Airbnb aqui, ela deixou pra gente um monte de coisa. Pra comer. Tudo disponível, ó. A gente tem aqui o café. É, várias opções aqui pra usar de manteiga, torradeira. Várias coisinhas aqui pra pegar. Pipoca, muffin. Muffin. Cookie. Melancia. E é uma cozinha linda. Aqui atrás de mim, é onde ela trabalha. É como se fosse o ateliê dela. Ela pôs aqui, ó. Help yourself to room-made cookie. Sirva-se, né? Porque os cookies são feitos em casa. E na geladeira tem água. Tem um monte de coisa que a gente pode pegar. Que ela falou, né? Que a gente pode usar. E levar, inclusive, pra viagem. Então, olha aqui. Tem bombom. Tem bombom. Eu já peguei bombomzinho aqui, ó. Tá vendo? Tem suco, leite. Tem um monte de coisa. E aí, eu terminei de tomar café. Ela falou assim, ó. Não precisa lavar a louça, não, tá? Deixa aqui tudo. Que depois eu arrumo. Porque a máquina de lavar, tá? A lava-louça. Já, já eu mexo nela. Tá vendo? Please put your recycling the black bean through this door. Coloca o seu lixo reciclável. Reciclável. Do lado de lá. E não tranque a porta. E aqui, ó. É onde a gente coloca o lixo comum. Né? O lixo que... Enfim. Do que a gente come. E eu tô apaixonada. Porque aqui atrás tem uma churrasqueira, ó. Muito americano, gente. Olha ali. Ela deu dica de trânsito. Inclusive, se você estiver vindo pra Boston, o trânsito é um coco horrível. Acho que todos os momentos do dia que eu passei por aqui não tinha um lugar que o trânsito tava bom. E aí, ela até falou assim, ah, vocês vão voltar que horas? Volta depois das 10, porque o trânsito agora tá pesado. Ó, acho que chegou gente, inclusive. Deve ser os outros hóspedes, né? Foi uma experiência muito, muito boa. O que mais? Aqui da casa. É, os outros hóspedes não atrapalharam a gente. Aliás, a gente nem viu, porque era um medo que eu tinha. Nunca quis ficar em Airbnb junto com outras pessoas, porque não é privacidade. Mas esse aqui, eu não tive esse tipo de problema. E a vizinhança é muito residencial. Só tem casa. E é a casa estilo americano. Quando você vai pro outro país que você fica no hotel, tem as suas partes boas. Óbvio. Mas você não experimenta a cultura do lugar mesmo. Você acaba ficando na parte mais turística, de hotel, tudo que é muito desenhado. Aqui não, aqui é vida real, sabe? Tem as casinhas do lado, quintal atrás. Não precisa ter um pouco mais de cuidado com o quintal, não é não. Olha aqui a frente da casa. Olha que lindo. Tá ventando bastante. Aqui é a saída, ó. O portãozinho onde a gente desce. Agora eu tô saindo aqui do Airbnb. Tô deixando o Airbnb. Então vou descer aqui as escadinhas atrás de mim. Saiu um pouco difícil subir aqui com mala, né? Mas olha como é bonito, gente. Eu tô encantada com essa casa. Acho que é um estilo vitoriano, tá vendo? Ó. Ali é a casa do vizinho. Então você só tem que tomar cuidado com os degraus. Essa entrada aqui não é das mais bonitas, olha só. Mas ali dentro é uma graça. Foi só a primeira impressão mesmo. Ó, os degraus aqui, tá vendo? E a rua é muito... Acho que é muito americano. Eu já falei cinco vezes. Mas é porque não tem outra definição. Ó, as casinhas, uma do ladinho da outra. Eu encontrei agora com o marido dela. E ele foi super simpático também. Perguntou de onde a gente era e tal. Disse assim... Aí depois, só no final que ele se apresentou dizendo que era o marido dela. E aí, no final, eu falei assim... Ah, é... Ele falou assim... Ah, eu sou o marido dela. I'm her husband. Eu falei... Ah, claro. Então tá bom, né? Daí eu fiquei meio assim de falar com ele. Fiquei em dúvida se era um hóspede ou se era o dono, né? Eu falei... Ah, sua casa é muito bonita. Mas imagina se ele não fosse o dono. Aí quando ele se apresentou depois... Que eu falei... Ah, parabéns. Sua casa é muito bonita e tal. Então olha essa vizinhança aqui. Ali em cima é a casa, ó. Aqui, ó. Tá vendo? Bem atrás de mim. Aquela beijinha ali. And that's it. Então essa foi uma experiência bem gostosa. Anyway. Eu super indico a casa da Polly. De verdade. Se quem quiser mais informações sobre onde fica, quem é, como é que faz pra ficar... Deixa aqui nos comentários pra mim que eu respondo vocês com a página dela no Airbnb. Lembrando que aqui fica 20 minutos de carro de Boston. Não é tão perto assim. Mas é perto do metrô. Inclusive tem o mapinha do metrô aqui embaixo. Então fica à disposição de vocês. Eu espero de coração que você tenha gostado desse vídeo. Não se esqueça de olhar o artigo. Porque tem muita coisa que você não pode fazer quando você vai alugar o Airbnb. Então eu deixei tudo anotado aqui embaixo. See you next video. Don't forget to subscribe to my channel and to thumbs up for this one. See you. Bye.